Caco Sciocler, foto, reprodução, nesta última quinta-feira, 25 de maio, o ator Caco Sciocler festejou em sua conta no Instagram ao compartilhar com seus fãs que já é avô, animado. O rapaz, no ar em segundo sol, publicou uma foto de seu filho, Bruno Sciocler, segurando a netinha, nasceu a Elis, e esse cara aí que eu amo e chamo por Filho, agora é pai, bem-vinda ao mundo, minha neta, estou louco para te mostrar as coisas incríveis que tem por aqui, escreveu o artista na legenda da imagem que recebeu. Diversos elogios dos fãs de plantão, ex de Luciana Gimenez, Marcelo de Carvalho curte viagem Com nova namorada na Itália em hotel luxuoso, que lindo, muitas bençãos para todos, disse O, maravilhoso, que Deus esteja sempre por perto, disse outro, lindinhos demais, publicou mais um. O rapaz, de 21 anos, para quem não sabe, é o único filho do famoso. Fruto de seu relacionamento com Lavínia Lorenzón, Caco questiona a escalação em novela o ator Caco. Siocler está atualmente na novela Segundo Sol, da Globo, até outro dia, o artista também. Podia ser visto em Deus salve o rei, a trama da sete, independente de tanto trabalho ao mesmo tempo, o que chama a atenção é outro motivo, segundo informações do jornal O Dia, assim que soube de sua escalação para segundo sol que se passa. Na Bahia, Caco Siocler bateu na porta da direção da Globo preocupado e querendo falar sobre o novo trabalho, na ocasião, o ator disse que era muito branco e que não poderia atuar em uma novela que se passa na Bahia. Resumo da história, a emissora rebateu dizendo que ele faria parte de uma família composta pela elite do Estado. Bruna Marquezine dá trabalho, dor de cabeça na Globo, siga o TV FOCO no Instagram. E fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.